Teve uma inscrição em 2011 e eu me inscrevi nesse ano, até agora esse ano de 2015, que eu fui contemplada. Eu moro aqui no Araturi Calcaia e estou pagando 400 reais de aluguel. E o que eu vou pagar agora, futuramente, é apenas 44 reais, uma diferença muito grande. Com essa diferença que eu vou pagar de 44, com a diferença que eu pagava antes, eu vou fazer uma poupança, invertir no futuro do meu filho, que ainda é uma criança. Agora minha vida vai mudar, tudo agora vai ser mais fácil e eu estou muito feliz e vai ser agora só de felicidade daqui pra frente.